Lá pertinho de Rio Verde Lá pertinho de Rio Verde Filha de um fazendeiro O moço era bem pobre Mas muito bom violeiro Não quiser o casamento Por ele não ter dinheiro Mas existe entre os dois Um amor verdadeiro Ela entrou em seu quarto Em um tormento sem fim Deixou uma carta escrita Na carta disse assim Papai e mamãe Diz de criança que eu amo loucamente este moço E hoje por ele ser pobre não permitiram nosso casamento Mas nós fizemos um juramento De seguirmos um só caminho E lá no alto da serra Deitados sobre a terra Já vamos morrer bem juntinhos Não chores papai E nem fiques em desespero Guarde bem o seu dinheiro Erga por mim somente uma cruz Peço perdão ao Senhor Porque pelo nosso amor Vamos entregar nossas almas a Jesus Ao ler aquela cartinha Ficaram todos assustados Lá em cima da serra Os dois foram encontrados Já não tinha mais remédio Os corpos estavam gelados Ali beberam veneno Morreram os dois abraçados Quem passa lá bem pertinho Rezando, tira o chapéu Reconhecendo a história Que fica pagando ao léu Lá se vê uma igrejinha Toda enfeitada de fé Quem não casaram na terra Mas se uniram no céu O acabaram na terra Que fica pagando ao um céu